Olá, bem-vindo ao canal Patch Mecânica UFSS. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Power BI. E a aula de hoje tem como objetivo mostrar um pouco mais a interface do programa. Logo quando você faz a instalação e abre o Power BI, essa vai ser a tela inicial. Ela vai variar um pouco de acordo com a versão que você está utilizando. Nessa primeira tela então, ele pede que você inicie sua conta, mas essa parte só vai ser necessária quando você publicar algum relatório. Como a gente está usando a versão desktop, a gente não precisa fazer o login, então você pode fechar essa janela. Aqui na parte de cima, a gente tem a barra de ferramentas e um ambiente Power BI, ele é dividido em três partes principais. A aba de relatórios, a aba de dados e a aba de modelo. A primeira aba, ela é a aba de relatórios. Ela é uma das principais áreas de trabalho, que vai ser nela onde a gente vai criar, visualizar e interagir com os dados no painel de informações. Aqui onde a gente vai construir a visualização dos dados e a gente vai poder personalizar a aparência do nosso relatório. As visualizações, elas são adicionadas usando esse painel de visualizações e depois que elas foram adicionadas, a gente pode personalizar, mudando as propriedades, aplicando algumas formatações, alterando o tipo de gráfico, acordo do plano de fundo, tamanho da fonte, adicionar alguns títulos e também a gente pode criar algumas interações entre essas visualizações para permitir que os dados sejam explorados de forma mais dinâmica. Outro recurso que a gente tem aqui é a capacidade de criar páginas, assim como ocorre no Excel. E essas páginas, elas vão permitir que a gente organize as visualizações em diferentes sessões e perspectivas dos dados, né? Por exemplo, a gente pode ter uma página para análise de vendas ou ter para análise de marketing e assim por diante. E isso ajuda muito a manter o relatório organizado. A segunda aba é a aba de dados. Vai ser aqui onde a gente vai visualizar as tabelas que vão ser importadas. A tela está em branco, né? Porque a gente não tem nenhuma tabela importada, mas assim que eles forem importados, eles vão ser visualizados nessa aba. Eles são importados aqui nessa parte de obter dados. É nessa aba que a gente vai poder visualizar, transformar e também modelar os dados que vão ser utilizados nos relatórios e nas nossas análises. Aqui a gente vai ter algumas ferramentas para manipular os dados, de acordo com as nossas necessidades. E vai ser um espaço onde a gente pode transformar e modelar os nossos dados, antes de criar as visualizações dos relatórios. E essa parte é fundamental para garantir que os dados eles fiquem organizados, corretos e prontos para análise. Por último, a gente tem a aba de modelo. E vai ser aqui onde a gente vai fazer o relacionamento entre as tabelas depois que a gente importar os dados para o Power BI. É meio que a gente puxar informação de uma tabela para outra. Então, a gente pode definir relacionamentos entre as tabelas com base em colunas comuns. O que vai ajudar a estabelecer uma lógica de como essas tabelas são conectadas entre si. Por exemplo, a gente pode ter uma tabela de vendas com uma coluna ID do produto e vai relacionar com uma tabela de produtos que tem a mesma coluna de ID do produto. Isso vai permitir que a gente vincule algumas informações relevantes entre as tabelas. Por fim, tem uma configuração inicial que eu gosto de fazer. Então, eu venho aqui em arquivo, opções, configurações, opções. Aí ele vai abrir a janela com as configurações. Aqui em arquivo atual, encarregamento de dados, geralmente ele vem com essa opção marcada, que é detectar automaticamente novos relacionamentos depois que os dados são carregados. Que essa opção faz. Então, depois que os dados forem carregados, ela vai tentar descobrir o relacionamento entre as tabelas que não tem relacionamento e vai criar. Ou seja, ela vai criar o relacionamento entre as tabelas de forma automática. É um recurso que às vezes ajuda, mas às vezes ele pode criar essas relações de forma errada. Então, eu prefiro fazer o relacionamento entre as tabelas de forma manual. Então, eu gosto de deixar essa opção desmarcada. Aí eu venho em ok e aplico a configuração. Então, foi isso nossa aula de hoje. Vocês puderam conhecer um pouco mais sobre a interface do programa. E na próxima aula eu vou ensinar a importar as tabelas para o Power BI aqui na aba de dados. E também algumas manipulações e tratamentos que a gente pode fazer nessas tabelas. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.